Oi crianças do Infantil 5, tudo bem com vocês? Hoje já é quarta-feira e a semana está passando voando. E hoje nós vamos precisar do nosso livrinho explorado em atividades, página 47, o 4 e o 7. Aqui nessa folhinha nós vamos conhecer algumas cidades que ficam dentro do nosso país. Mas espera aí, vamos relembrar um pouquinho. Nós moramos em um país, nosso país se chama Brasil. O Brasil, ele é bem grandão, tá? Dentro dos países, de qualquer país, vive dentro dele alguns estados, tá? Os estados são um pouco menor. E dentro desses estados ficam cidades e as cidades são menores ainda. Espera aí, que virou uma confusão. Espera aí, eu não sei mais o que é país, estado, cidade, vamos lá. Ó, a Pró pegou aqui três pecinhas de diferentes tamanhos, ó. Uma grande, uma média e uma pequenininha. Nós vamos relacionar essas pecinhas com país, estado e cidade. Vamos imaginar que essa azul grandona é o nosso país, que é o Brasil. Imagina aqui o Brasil, ó, bem grandão, tem um monte de terra. Dentro do país fica um monte de estados, que são um pouquinho menor. Nós vamos ter vários estados. Coube dentro do país, ó. E dentro do país e dos estados, vamos ter várias cidades, que as cidades são menores ainda, ó. Então, as cidades é menor que estado e país. O país é o maior de todos. O Brasil é grandão. E dentro do nosso Brasil, nós vamos conhecer vários estados. E dentro desses estados, ficam várias cidades. E uma delas se chama Penápolis, onde moramos. Tem amiguinho que mora em Luiz e Ânia. Então, aqui vai ter várias cidades. Bom, quando a gente fala de mapa, existe vários tipos de mapa. Olha esse daqui. Esse daqui é o mapa do mundo inteiro, onde tem vários países. Estão vendo? Já tem mapa também sobre cada país. Olha o do nosso país, o Brasil. Esse mapa é só do Brasil. Estão vendo? Então, vamos lá. Nessa folhinha, nós vamos conhecer sobre algumas cidades que tem dentro do nosso país, que é o Brasil, tá? Vamos colocar o dedinho aqui nessa primeira cidade. Começa com a letrinha G. Está escrito Goiânia. Goiânia é a cidade. E ela fica no estado de Goiás. Goiás é um pouquinho maior, onde ficam várias cidades dentro, tá? Já aqui ao lado, nós temos a cidade que começa com R, que se chama Recife. Olha, tem praias lindas. E Recife fica no estado de Pernambuco. Aqui embaixo. Fica no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é uma cidade, mas também é localizada como um estado. Por isso que está escrito Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Aqui ao lado é a cidade de Curitiba, que fica no estado do Paraná. Olha que lindo. E aqui é Brasília, que é o Distrito Federal. Mas isso daqui vocês não precisam se preocupar. Vocês vão aprender mais quando vocês estiverem maiorzinhos, tá bom? Aqui do lado é Cuiabá, que é no estado de Mato Grosso. Então, olhem só, nós temos várias cidades aqui. Mas nessa folhinha nós vamos ter que observar bem, porque todas são lindas, né? Olha, todas têm a sua beleza. Nós vamos ter que marcar um X apenas nas cidades que iniciam com a letra R. Lembra? R que raspa na garganta. Olha a letrinha R aqui em cima. Então, vamos lá. Será que Goiânia começa com R? Não, então eu não vou marcar o X. Será que Recife começa com R? R tá raspando a garganta. Recife começa com R. Então, eu vou ter que marcar um X aqui na cidade de Recife. Rio de Janeiro, será que começa com R? Sim, então eu vou marcar um X. Curitiba, será que Curitiba começa com R? Não, começa com C, então eu não vou marcar. Brasília começa com B, então eu não vou marcar. E por último, Cuiabá. Cuiabá também não começa com R. Então, nós vamos ter aqui duas cidades que começam com R. Recife e Rio de Janeiro, certo? Bom, só que hoje é dia de tarefa. Então, nós vamos pegar o nosso livrinho e explorar para casa. Página 47. Nessa página, nós vamos relembrar de uma placa de trânsito que toda cidade precisa ter. Se não acontecem acidentes nas cidades, pode virar uma bagunça no trânsito. Então, todas as cidades precisam ter leis de trânsito. E aqui nós temos uma placa. Tá escrito assim, ó. Observe e leia. Com a ajuda de um familiar, a placa de trânsito. Então, vamos lá. Vamos observar. O que será que tá escrito aqui, crianças? Quando vocês olham, o que vocês já veem aqui? Uma placa. Mas o que está escrito nessa placa que começa com P? Pare. Muito bem. Isso mesmo. É uma placa de pare. E pra que ela serve? Se eu estou aqui com o meu carro, ou com a minha moto, ou até mesmo de bicicleta, o que que eu preciso fazer? Até mesmo a pé, né? Pedestres. O que que eu preciso fazer quando eu vejo essa placa? Ou a placa, ou escrito no chão. Eu preciso parar. Quando o pé de parar, parar, quer dizer que eu preciso ter bastante atenção. Eu preciso olhar para um lado, olhar para o outro. Se não estiver vindo ninguém, eu continuo. Certo? Agora, marque o nome de animal que começa com a mesma letra que inicia a palavra pare. Bom, aqui está escrito pare, bem grandão. E pare começa com qual letra? Com P. Agora, nós vamos aqui observar esses três animais e marcar um X, o nome do animal que começa com a letra P de pare também. Vamos ver, aqui nós temos um macaco. Macaco começa com P? Não, o macaco começa com M. De novo, aqui ao lado. Pato. Pato começa com P? Igual de pare? Sim, então nós vamos ter que marcar um X aqui no pato. E gato? Gato começa com P? Começa com G. Então, qual é o animal que começa com a mesma letrinha do pare? O pato. Muito bem. Olha que beleza essa atividade. Agora, nós vamos fazer a página seguinte. Página 49. Nesta folhinha, nós vamos ter duas ilustrações, duas imagens. Só que nós vamos ter que encontrar aqui cinco diferenças. Não se lembram do joguinho dos sete erros? Só que esse não é o jogo dos sete erros. Esses são dos cinco erros, cinco diferenças. Então, vocês vão ter que observar a imagem de cima e marcar um X ou circular as coisas que são diferentes na imagem de baixo. Lembrando que temos cinco diferenças aqui. Então, vocês vão prestar bastante atenção nessa imagem e marcar um X ou circular as coisas que estão erradas na imagem de baixo. Certo? Observem bem que a Pro vai estar esperando para receber se vocês encontraram as cinco diferenças. Meus amores, a nossa atividade acaba por aqui. Um beijão. A Pro espera vocês amanhã, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau.